A Diana Túlio está por aqui, já tem o resultado na mão da promoção aí que foi realizada, né? No manual, no analógico. Olha, tudo bem, Diana? Tudo bem, Tony. Boa tarde, Tony. Boa tarde a você que nos acompanha. Foi muito bom, principalmente muito prazeroso, porque a gente... É muito legal, eu estava até pensando antes de vir para cá, que é muito legal a gente trabalhar com jornalismo, trabalhar com comunicação, porque a gente conhece histórias reais. Então, nossa, histórias emocionantes. A gente fez uma comissão aí de 10 pessoas aqui na empresa, né? Para fazer a votação, cada um votou nas 5 empresas que achava melhores. A gente somou os votos aí para ter o resultado dessa promoção. Mas dava vontade de entregar mais comercial, porque realmente muita história legal ficou de fora. E aí até pensando nisso, Tony, já trazendo, colocando a carroça antes dos bois aí, até pensando nisso, a gente vai homenagear essas empresas, algumas das que participaram também, que não foram as selecionadas, e algumas delas vão receber ligações aí nos próximos dias, porque a gente vai chamar para o quadro em histórias inspiradoras do Bom Dia Litoral, porque tem muita história boa, é muito sonho, né, Tony, que se realizou, que está se realizando, está a caminho aí de se tornar um sonho realmente concretizado, estabelecido, que a gente recebeu nesses últimos dias. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Você vai dar o resultado? Vamos trazer aqui então, né? A gente selecionou então cinco histórias que nós recebemos no e-mail, a gente também recebeu carta, o pessoal muito carinhoso, o pessoal muito caprichoso, e dentro dessas histórias a gente viu realmente o carinho que as pessoas participaram da promoção, contaram a história lindamente, inclusive tem gente ali que dá para fazer reportagem, porque escreveu super bem. Mas vamos lá, cinco ganhadores então. Ó, tem até... Tem o Maurício dos Carrinhos para Crianças, ele não mandou o nome da empresa, mas não tem problema, mas ele é de Paranaguá e ele constrói carrinhos para crianças, está querendo, né, assim, alavancar essa empresa, então a gente trouxe aqui também. O pessoal, agora não de Paranaguá, tem mais... Cadê o Caxambu? O pessoal lá de Marisol, Sorvetorres, que é uma história muito bacana também, contada aí de uma família que vem de outra empresa e resolveu, né, tornar esse sonho real lá em Marisol, em Pontal do Paraná. Aí também temos aqui uma outra história, que é uma história de família, que é a JHC Locações, em Pontal do Paraná. Muita gente ficou emocionada com a história desse pessoal aqui, realmente muito bacana. Essa empresa que a gente traz agora, uma pessoa que escreve super bem, muito legal, que é a Transista Mãe Atípica, também de Paranaguá. Então, a gente vai trazer essa história, vai trazer esse comercial, na verdade. Não é que a história vai para o ar, né? A gente vai fazer o comercial da empresa. E a última empresa, que é a Cor de Rosa, também de Paranaguá, também com uma história muito legal. Realmente, assim, a gente viu que teve muita mulher participando, viu, Tônia? Os moleques estão metendo a cara, realmente buscando abrir seu próprio negócio, estão ali administrando, usando a criatividade para fazer o negócio dar certo. É muito, muito legal. Sensacional. Parabéns a todos que participaram, a todas as histórias. Infelizmente, a gente não consegue entregar mais comerciais, mas quem sabe numa próxima. É um projeto que a gente vai querer continuar no próximo ano, com certeza. Olha aí. Tá bom. Parabéns a todos, então. Parabéns a esse pessoal. E a gente vai trazendo os outros programas e a gente vai entrar em contato com o pessoal que ganhou também, tá certo? Beleza.